Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Dettão, falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop no Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4, bastidores da Águia 4x4, o seu canal de caminhonetes do Youtube Moçada, e como prometido, hoje é o dia de vocês conhecerem o review ou acompanhar o review do SW4 2001 V6 Portanto, a gasolina, caminhonete sensacional, em estado de zero, estado de graça a conservação dessa caminhonete Vocês vão ver ali, parece nova, caminhonete impecável Para quem não sabe, essa caminhonete é do nosso grandíssimo, ilustríssimo Flash Neg Beleza? Então vamos correr para o abraço, vamos ver que vocês gostam de ver carro, né moçada? Lembrando, antes de que vocês gostam de ver carro, lembrando A nossa série de reviews, eu vou sempre trazer essas caminhonetes mais exclusivas Para que vocês conheçam ela em detalhes, que possam conhecê-la em detalhes Beleza moçada? Então é isso aí, olha que beleza moçada Olha a lateral dessa caminhonete Olha esse design, que eu diria mesmo, até mesmo Um design quase que à frente do seu tempo Levando em consideração que estamos falando de uma caminhonete 2001 De excelente bom gosto Todo esse conjunto Janelas Vidro traseiro Roda, essa roda é sensacional Uma magnífica roda cinco braços Essa composição da Toyota, moçada Esse metal que a Toyota usa Essa liga leve Eu vou comentar para vocês aqui Que é Extremamente resistente Duríssima moçada, duríssima Cinco braços Percebam que não tem roda livre na roda dianteira Por quê? Porque esse carro tem a roda livre automática É quatro por quatro Vocês verão lá dentro da caminhonete Ela é quatro por quatro Só que tem a roda livre automática Falando da lateral Temos esse fender Aqui no No paralama Nos quatro paralamas Esse fender Confere músculo Confere musculatura Ao visual da caminhonete Essa linha de cintura Que começa ali No canto do farol Aqui O farol tem essa filamento Aqui E daqui Segue essa linha Essa linha de cintura Até no meio da porta Até no final da porta Encerrando-se aqui E daqui Segue Aqui Liso E começa novamente Com um novo vinco Aqui Até Até a lanterna Perceba essa harmonia Inicia-se em cima da lanterna Aqui Finalizando No meio da porta E aqui Inicia-se em cima do farol Terminando aqui no meio Do meio Da carroceria Temos também Esse acabamento Na lateral Está vendo Perceba que é um Borrachão Na lateral Da caminhonete Pintado na cor do veículo Um acabamento aqui Esse fender aqui Na parte traseira Ele invade a porta Que aqui já é a porta Estão vendo Já é a porta Já é a porta da caminhonete E invade a porta O fender Aqui vocês vão poder Ter uma noção Perceba É uma peça original De qualidade Revestida Tem uma estrutura Por baixo E o fender em cima Aqui tem uma estrutura Metálica Em cima da estrutura É montado o fender Aqui E essa estrutura Sustenta também Esse borrachão Lateral Aqui Esse Essa chapa lateral Estribo Também tem um acabamento Diferenciado aqui No estribo Vocês estão percebendo Aqui Tudo compõe O visual Aqui Do fender Do borrachão E aqui no estribo Esse acabamento De cima aqui Tanto por baixo Como lá Por baixo Da caixa de ar E aqui na frente Tendo mais um acabamento Aqui Certo Fazendo Harmoniosamente Fechando aqui Essa Esse acabamento Dando essa Essa continuidade No fender Quase que se transformando Em uma peça só Tanto o fender Dianteiro Passando por aqui Pelo borrachão Indo até o traseiro Muito bom Belíssimo Bom gosto Vamos dizer assim Do parte dos engenheiros Da Toyota Aqui no teto Nós temos um rack Nada melhor do que ter um rack Para as suas viagens Acompanhar nas viagens Um rack de teto Ou porta-malas Como você queira chamar Na parte dianteira dela Amoçada É uma parte Uma dianteira invocada Olha que caminhonete Belíssima Amoçada Olha que Visual belíssimo Dessa caminhonete Sensacional Não é mesmo Sensacional Esse conjunto óptico Da Hilux Da SW4 Ele sofreu Um facelift Essa caminhonete Foi lançada Em 97 96 e 97 Essa carroceria 3.0 E desde então De 97 a 2004 Quando essa geração Se findou 2003, 2004 Permaneceu-se Praticamente o mesmo carro Mudando algumas coisas De conjunto óptico Como os faróis Grada dianteira E para-choques E na parte de motor Teve a adoção Da injeção semeletrônica A partir de 2001 Mas basicamente Era a mesma caminhonete Em tudo Claro Das gerações mais novas Também foram adicionados Airbags Foram adicionados Freio ABS E outras coisas mais Aqui a gente tem Um Um A gente tem Mais um 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 elemento Confirmando aquilo Que eu falei para vocês Da caminhonete O fender Desse lado O borrachão lateral O estribo Seguindo aqui Na traseira O fender na traseira Invadindo também A porta A porta Acabamento em couro Daqui a pouco a gente fala Do interior Dessa caminhonete Beleza Perceba aqui moçada A estruturação Da caminhonete Aqui temos a chapa De ferro A de plástico Isso aqui é tudo original Da caminhonete Por isso está toda essa harmonia Toda harmoniosa Dessa maneira As rodas Compõem o conjunto Vale ressaltar aqui A altura dessa caminhonete Vocês perceberam Que ela está mais baixa Que as originais Porque ela está rebaixada Realmente foi mola cortada Mas o Frechneg Ele colocou as molas De Santana Aí Fez uma adaptação E as molas originais Estão guardadas Certo? Claro A gente não vai pegar Uma mola original Toyota De fábrica E cortar né moçada Tudo bem Que a gente até gosta De carro rebaixada Mas também não precisa Não é isso mesmo? Vamos dar uma olhada Agora no interior Dessa nave Ele não está à venda não Lembra que eu falei Para vocês Daquele primeiro review Da Railroad 2001 Que parou uma pessoa Que perguntou Sobre Se estava à venda O mesmo aconteceu Da Dando Alegs Aqui ó Parou e perguntou Quanto que é? Falei Mas não é anúncio Não Beleza? O interior Dessa SW4 V6 A gasolina É um show A parte Como eu falei Para vocês Levando-se em consideração Estamos falando De um carro 2001 Portanto Com seus 20 anos De uso Olha o acabamento Que a Toyota Aplicou nesse carro Nessa caminhonete Aplique de madeira Aqui no console Dos botões De comando de vidros Aplique de madeira No painel Aplique de madeira No painel Deixa eu desligar O farol Fica melhor Moçada Não né Deixa eu mudar O ângulo Da câmera Ver se melhora Aplique de madeira No painel Vocês estão conseguindo ver Aqui Aplique de madeira No painel Aplique de madeira Na moldura Do painel De instrumentos Aplique de madeira No console Do câmbio Ar-condicionado Digital E o mais incrível Que essa caminhonete tem Eu guardei Para vocês verem Aqui Ela Essa caminhonete Tem teto solar Hoje As pessoas Ficam falando Olha Tem teto solar Tem teto solar Olha essa caminhonete Moçada Olha o teto solar Dela Você abre aqui Essa cortina Né Vou mostrar Para vocês Aqui Liguei a chave Certo Esse Que é o sonhamento Do teto solar Dela Esse botão Olha aí Moçada O teto solar Da SW4 V6 A gasolina Essa é a visão Que nós temos Aqui do teto solar Como um periscópio De submarino Essa é a visão Dela O teto solar É composto Por um vidro E tem aqui Uma Uma peça De cortina Né Aí você fecha O teto solar Certo Esse botão Aqui é do Comando do teto solar Veja Aí você pode Tanto usar ele Assim Só a parte De vidro Iluminando Dentro da caminhonete Ou você fecha Aqui Ou você abre E usa o teto solar Mesmo De fato O painel dela Moçada Temos aqui A luz De pressão De óleo A luz Da bateria A luz Da temperatura Tudo do óleo A luz Do cheque E a luz Da gasolina Certo Esses Ponteiros Esses números Em amarelo Aqui no velocímetro São Ponteiros Das milhas Por hora Moçada Essa caminhonete Como vocês sabem Ela é gasolina E ela veio Dos Estados Unidos Eu fico imaginando Se por acaso A gente tivesse Um acabamento Desse nível Numa W4 V6 A diesel Desse ano E a pessoa Já imaginou E a pessoa já imaginou Um SW4 V6 Com esse acabamento E claro Moçada Câmbio automático Câmbio automático Inclusive no Brasil As SW4 Dessa geração Aqui Só saíram Automáticas Dos carros A gasolina E na época Não tinha flex Só gasolina Beleza O P O parking Certo R de ré Vou puxar o freio de mão N de neutro D de driving Onde você dirige O 2 Vai até segundo Duas horas depois Sabe o que aconteceu Aqui Agora O celular Que deu super aquecimento Desligou a câmera Eu tive que dar uma esfriada No ambiente aqui Para a gente continuar o vídeo Beleza Então vamos lá Muito bem Eu parei aqui Na apresentação Da alavanca do câmbio Certo P de parking R de ré N de neutro D de driving Posição que você mais dirige O 2 Vai até segunda Certo E o L Eu aconselho Que você use do L Quando você estiver puxando Estiver usando a tração 4x4 Nada melhor Que uma alavanca Né moçada Uma alavanca style Como essa aqui De tração 4x4 Não é mesmo Vamos ver aqui no painel A gente liga o painel Liga a tração E a luz da tração Vai se acender Quando a gente puxar A caminete para frente Um pouco Vamos dar uma Andada com a caminete Para vocês Claro Essa caminete Só dá partida Se estiver no D Olha que interessante Está no L Ou em qualquer outra opção Não dá partida Está vendo Vamos colocar lá no P Ela vai dar partida Olha lá A luz da tração Se acendeu Está vendo Bem nesse canto Aqui A luz da tração Acesa Essa é a luz da tração Dela Sensacional Não é mesmo Sensacional Está aqui Como eu estava falando Para vocês Quando você vai usar a tração Você puxa para trás Acabou de usar a tração Você desengata a tração Certo Câmbio automático Sempre no P Certo Agora vai reduzir Você põe no N A redução dela É aqui N está aqui A redução está para trás Você puxa para cá E para frente Olha lá A redução foi lá na frente Vou fazer de novo Aqui está 4x2 Certo A luz No painel apagada 4x4 Aqui está 4x4 Aqui está neutro Se você deixar nessa posição Você engata o carro E não anda Está vendo Aí você vai reduzir Você coloca no N E reduz Reduziu Aí você põe no D Impressionante O coice que dá Quando está no reduzido A luz da tração Já acendeu Essa luz é mais verdinha Aqui Vai desligar a tração N Puxa para trás Agora está na reduzida Puxou para trás Mais uma vez Certo Para frente Desligou Aqui está desligado Apagou a luz 4x4 dela Que é essa luzinha aqui Embaixo do cheque Ela aí Certo Muito bem Como eu estava falando Para vocês Eu aconselho você Usar Esse L e o 2 Quando estiver puxando Uma carreta Puxando uma carreta Um peso Você cambia o câmbio automático Você sai no L Tem velocidade Você cambia no 2 E põe no D Certo Use o seu câmbio automático Ah meu carro Só tem D Eu estou ensinando você A usar os recursos Que existem disponíveis Nesta camionete Entendeu Muito bem Aqui na lateral Temos o botão Overdrive O botão Overdrive O que é esse botão Overdrive Digamos que é um alongamento Do câmbio É uma parte que você Alonga o câmbio Para deixar mais longo A última marcha Se você apertar aquele botão Ali Ele acende a luz Do painel Odeou Off Está vendo ali Aqui embaixo Olha lá Isso aqui Bem no meio da tela Odeou Off Ou seja O overdrive está desligado Você desligou o overdrive A camionete fica mais curta Que momento você deve usar Isso aqui Em ultrapassagem De alta velocidade Olha lá Odeou Off Bem aqui Em ultrapassagem De alta velocidade Você utiliza Esse recurso Certo Se o carro tiver 100 120 Vai ultrapassar Aperta aqui Que ela vai dar uma reduzida E vai ter uma arrancada melhor Depois você volta E desaciona Ou aciona novamente O overdrive Beleza Como eu falei para vocês Em 2001 Ar condicionado digital Vocês estão vendo Olha aqui Sensacional Deixa eu desligar O farol Essa luz Essa hora do dia É difícil A gente não sabe Se liga o farol Ou se não liga O farol é o freste Para quem é novado no canal Ah e aqui Uma coisa interessante Moçadão Vocês estão vendo O relógio digital O famoso relógio digital Da Toyota Que muitos Ficam tirando onda E do Alex Está marcando 6 e 26 No exato momento Agora são 10 e 17 Vamos então Vamos então acertar a hora Aqui para o freste Neg Para acertar a hora Moçadão Desse relógio É muito fácil Está vendo Está vendo Esse botão H M E 0 Aqui Então Eu vou acertar o relógio Lá na oficina Beleza Deixa eu acertar o relógio Vamos lá Então moçada O painel dela Famoso Os famosos Soft touch Né As pessoas Como vocês perceberam Aí Um inscrito ligando Moçada Querendo Falar comigo Falar Eu mandei uma mensagem Para ele Estou gravando Não posso interromper agora Até porque eu tenho Que voltar para a oficina Não é mesmo Estava falando do painel Né moçada Soft touch Nessa época aqui Contato Bem macio ao dedo Ao toque Olha só que interessante Bem macio Aqui também Um acabamento macio No painel Não tem Lata aparente Moçada Todo carro premium Vou ensinar uma coisa Para vocês aqui Todo carro premium Geralmente Quando você está Dentro do habitáculo Do veículo Com as portas Fechadas Obviamente Você não tem Contato visual Com parte de lata Interna Sempre tem que ter Acabamento Beleza Então você Você perceba Que esse carro Inteiramente Ele não tem Lata Aparente Aqui nós temos Mais um manual Olha que interessante Aqui moçada Mais um manual De utilização Da caixa de transferência Olha só Vamos ler esse manual Aqui para a gente ver Olha aí Olha aí Instruções Para utilizando A caixa de transferência Uso em estrada Seca e asfaltada Use a posição H2 Aqui ó H2 Ou seja 4x2 Veículos com ADD Roda livre automática Que é esse caso aqui Mudança de H2 Para H4 Mantenha a velocidade Do veículo Abaixo de 80 km por hora Com o tempo frio O engate Poderá se tornar duro Reduza a velocidade Ou pare o veículo Para realizar O engate Veículo com roda livre manual Antes de colocar A alavanca em H4 Ou L4 Coloque os dois cubos Da roda livre Na posição Lock Mudança de H4 Para H2 Se a luz indicadora Da tração Nas quatro rodas Não se apagar Acelere ou desacelere O veículo Em reta Ou dirija Em marcha ré Eu já falei pra vocês Após desligar a tração Da ré Ó o manual aqui ó Mudança de H4 Para L4 L4 é o reduzido Tá moçada Transmissão manual Pressione o pedal De embreagem Pare o veículo Ou mantenha a velocidade Abaixo de 8 km por hora Transmissão automática Pare o veículo Então realiza a mudança Colocando o primeiro Em N Reboque de emergência De veículo 4x4 Verifique no manual Do proprietário O capítulo referente A informações Sobre reboque Troca de pneus Os pneus substituídos Devem ter a mesma Especificação Dos originais Verifique a pressão De todos os pneus Substituídos Instruções para a luz De temperatura Do óleo Da transmissão Se a luz Da temperatura Do óleo De transmissão TA Acender Pare o veículo Coloque a alavanca Na posição P E Deixe o motor Em marcha lenta Para maior informações Consulte o manual Do proprietário Então moçada Aqui nós temos Um manual Rápido Direto Com o ciso Consisto Com o ciso Luteração Da tração Vocês já viram Eu falando para vocês Vai desengatar Gata ré Vai colocar no L4 Ou no reduzido Carro parado Ou abaixo de 8 km por hora Tempo frio Você tem até que mesmo Parar o veículo Beleza? Quando o carro Roda livre manual Que não é o caso aqui Aí você tem que Travar o lock Nesse caso aqui Não precisa A roda livre Automática Combinado? Então moçada Está aqui o manualzinho Corroborando Com tudo aquilo Que já falei para vocês Sobre utilização De 4x4 Netão E essa velocidade Abaixo de 80 km por hora Eu aconselho Abaixo de 50 km Ainda mais Estamos falando De um carro Com 20 anos de uso Então não adianta A gente tem que entender Que isso aqui É um cristal fino Portanto tem que ser Manuseado com cuidado Como eu falei para vocês O estado de conservação Desse caminhonete É Formidável Olha só Como que está O interessante é o seguinte Moçada O quebra-sol aqui Olha como ele está firme Ele não fica bamba Olha a qualidade Do adesivo Aqui Do Utilização de cadeirinha Para criança Moçada Vocês estão vendo aqui Esse aqui é o banco Do carona Certo Aqui Nós temos A cadeirinha de criança E aqui a criança No banco da frente Certo Com a cadeirinha Com as costas da cadeirinha Voltada para o painel Esse aqui É o painel do veículo Você não pode colocar A criança voltada para o painel Por quê? Porque o airbag Pode estourar O airbag estourando aqui E causa uma lesão Na coluna da criança No pescoço Ou até uma lesão fatal Tá vendo? Olha o que diz aqui Perigo de Cuidado Advertência Warning O que é warning? Meu inglês? Esqueci Cadê os faladores de inglês aí? Perigo de morte Ou de danos sérios Crianças de 12 anos Para baixo Podem até morrer Por causa do airbag Não coloque a cadeira Afastada Com a Back shaft De costas Nisso Nunca coloque Enfim O meu inglês Não está muito bom hoje Aqui embaixo Está escrito em francês Eu acredito De qualquer maneira Essa caminete Que era importada Vinha do Japão Mas de qualquer maneira O desenho aqui Para quem não entende Esse desenho até hoje É isso que quer dizer Banco do carona Aqui é uma cadeirinha Aqui é uma criança E está de costas As pessoas amarram À vez de costas Para ficar olhando para a criança Está dirigindo Aqui olhando para a criança Não Se acontece uma colisão O airbag estoura E pode causar sérios Danos à criança Até a morte Esse desenho aqui Um banco do motorista Do carona Uma cadeira de bebê E aqui o painel Se você coloca a criança Com a cabeça Para o lado do painel Se o airbag estourar Pega na cabeça da criança Está vendo? É isso aí moçada Review Águia Automecânica 4x4 Vamos ver o espaço Traseiro moçada Já que estamos falando Do interno dela Aqui na traseira moçada Como é uma SUV Tem um belíssimo espaço traseiro Olha só Olha minhas pernas Como estão Distanciadas aqui E aquele banco está Ele está Regulado para mim Não que eu seja Um primor de altura Mas percebam Que tem um espaço Muito bom Aqui o túnel traseira Quase que Não tem o que? Os 10 centímetros De traseira aqui moçada Não é plano não Aquele túnel Central aqui Tem 10 centímetros Mais ou menos Temos porta-trecos Aqui Um cinzeiro Faz tempo que a gente não vê cinzeiro em carro Um cinzeiro Aqui Um porta-treco Um porta-caixa Os passageiros Os passageiros traseiros Coloca aqui um refrigerante Um água mineral Está vendo? Um suporte traseiro aqui Aí você fecha assim Bem modular Bancos em couro Como eu falei para vocês Você não vê lata A lata que eu estou vendo aqui agora Nesse exato momento É essa frestinha de lata Aqui na porta Essa frestinha de lata na porta Esse meu microfone com fio Acabou de enganchar no banco aqui Olha aqui a parte do acabamento do teto Moçada O forro do teto Como eu falei para vocês A caminhonete está com acabamento Está com estado de conservação Primoroso Luz do teto Aqui está door Ou seja Portas Aqui está desligado E aqui está on Desligado Então quando você deixa em door Toda vez que abre uma porta Ele acende E desliga É um sensor Eu prefiro deixar desligado Eu sempre prefiro deixar desligado Essa 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 luzinha aqui Os cintos de segurança Tem regulagem de altura Tanto do motorista Quanto do passageiro Caminhonete 4x4 Que vocês já sabem Toyota SW4 Acho que todas São 4x4 Todas Vamos ver Vamos ver o capu Vamos abrir o capu Não Vamos deixar a melodia Para o final Vocês querem ouvir Vocês querem ouvir a melodia Desse motor V6 Vocês estão querendo ouvir A melodia desse motor V6 Não Vai ficar Para o final E aqui nós temos Essa belíssima Traseira Da SW4 Compondo Todo esse conjunto Ali o emblema Emblema Hilux SW4 Porque nessa época A SW4 Era uma derivação Da Hilux Por isso o nome Hilux SW4 Era Hilux Station Wagon 4x4 Hoje É só SW4 Já se transformou Num carro A parte Da linha Hilux Ou melhor Um carro independente Da linha Hilux Aqui aquele emblema Que todos os mundos Que todo mundo admira V6 É mesmo Todo mundo quer ter Uma caminhonete de gasolina Todo mundo quer ter Fala a verdade Esse som da V6 É sensacional Temos um engate Para carreta Caminhonete com engate Interessante Aquela dica Que eu dei Para vocês Ali na troca De marcha Certo Aqui na moldura Da placa Também de bom gosto Esse grafite escuro Um símbolo Toyota Aqui no meio Da tampa Desembaçador Do vidro traseiro Vidro traseiro Original O brake light Original Comprei para vocês Caminhonete do frete neg Está em estado Impecável Aqui no espaço Aqui na parte traseira Moçada Aqui cabe muita gente Dá uma olhada Que Que espaço De porta-malas Moçada Aqui dá para você Fazer uma mudança Eu particularmente Prefiro esse W4 Rebata assim Em cinco lugares Justamente por causa do espaço E se você quiser aumentar Indo o porta-malas Você pode rebater O banco traseiro Puxando essa trava aqui Ele vai para frente E ainda aumenta O espaço interno Aqui nós temos Um porta-trecos Na caminhonete Você abre assim Para cá Para cá E aqui o Alex tem Olha que interessante O Alex tem aqui Uma bombinha Um compressor Para fazer um socorro Esse aqui é do Alex Não é da caminhonete Mas aqui está o triângulo E algumas outras coisas Uma correia Mecânico tem essas coisas Né moçada Tá vendo aí Ó Aqui E aqui A caminhonete Realmente muito boa Falando em parte De socorro Eu vou mostrar para vocês Daqui a pouco Ali Onde está o macaco dela Certo Aqui na parte traseira O conjunto ótico Extremamente bom gosto A harmonia Essa traseira Da SW4 É harmoniosa Isso é verdade A caminhonete É muito bonita A SW4 A Pajero Full São caminhonetes Lindas Acima É isso aí Em japonês Esse é bom RH Olha só que interessante Aqui moçada Olha que eu percebi RH Kibe É Kayaba Olha aí Kayaba RH Lá do direito Kayaba E LH Lá do esquerdo Também Kayaba Kibe A sigla da Kayaba Interessante Muito bom Olha a Kayaba Olha a potência Aqui a Kayaba Aqui no banco traseiro Como eu falei para vocês A gente pode Rebater o banco traseiro Através dessa trava Você puxa para frente E você aumenta o espaço Do porta-mala Certo E aqui embaixo do banco Você puxando Por essa lingueta Aqui Aqui você tem Acesso Ao macaco E a chave de rodas A chave de rodas Como eu já falei Naquele Aqui temos um Vamos apresentar Para vocês aqui Macaco Fica preso Assim Você solta ele aqui Macaco Chave de rodas Vamos colocar tudo aqui Com uma mão só Muito bem pessoal Falando Falando Das ferramentas De primeiros socorros Da Hilux Ou melhor Desta SW4 Temos aqui Um macaco Da linha Toyota Que é esse macaquinho Marronzinho aqui Indefectível Macaquinho Que está sempre aqui Indelevel Firme no propósito dele Ele funciona Ele funciona Com uma espécie De redutor Você apoia ele no chão Em lugar plano Certo Coloque ele em lugares Em lugares determinados No veículo E você roda aqui Olha o pescoço Levantando Olha lá Vocês estão vendo Claro Com a mão Você não vai conseguir Fazer isso no carro Certo Você vai precisar De uma ferramenta Que é esta ferramenta Aqui Com esta ferramenta Você encaixa aqui Liga nesse extensor Aqui Aí você Aperta essa borboleta Da SW4 É bem melhor Que da Hilux Da Hilux São uns parafusinhos Duro Com essa borboleta E aí embaixo Do veículo Você vai fazendo Esse serviço De manivela Se movendo de manivela Aqui ó Pode ver aqui na frente É um mandril Aqui ó O cabo é um mandril Você segura com a mão aqui E com a outra mão aqui E você faz como um arco de pua Sabe quem é Marcineiro Sabe o que é um arco de pua E aí você faz Vai rodando ó E vai Levantando o pescoço Do macaco Certo Netão E o estepe Como é que eu tiro o estepe O estepe você também tira Com esta ferramenta Com esta mesma ferramenta Aqui está o buraco do estepe DSW4 Esse buraco aqui ó Só que para tirar o estepe Você não precisa Desse gancho O gancho você tira fora Na Hilux Você precisa do gancho Para tirar o estepe Na Hilux Tem que ter o gancho Na SW4 não Na SW4 você tira o gancho fora Certo Solta a borboleta aqui ó Tira o gancho fora E aí só com esta ponta aqui Você vai enfiar aqui no buraco Olha lá Você enfia aqui Olha lá Encaixou ó Tá vendo Aí você roda E solta o estepe Gente Deixa eu ver se eu consigo pegar o estepe Se movimentando aqui Ó Vou rodar Ó Tá vendo o estepe abaixando aí Ó Vou levantar o estepe Ó Então aqui ó No estepe do SW4 você tira dessa maneira aqui ó Que você roda Ele desce E aqui você levanta Então esse kit de ferramenta aqui Esse kit de ferramenta do macaco aqui Que acompanha o macaco Ele serve tanto para levantar o macaco Quanto para tirar o estepe Para tirar e colocar o estepe do veículo Na Hilux Repito Na Hilux Você usa o gancho Certo O encaixe lá É desse gancho Na SW4 você usa só Esse encaixe aqui Esse é o gancho Como eu mostrei para vocês aqui agora Combinado Aqui temos uma chave de roda Uma chave de roda Deixa eu ver se ela é original É original Tá querendo ser original E aqui você Coloca a roda aqui Dica para trocar o pneu Coloca aqui ó E bate com o pé Você bate com o pé Que solta Vou mostrar Viu Vou de novo hein Você não precisa sofrer Para trocar o estepe Coloca ali Pisa com o pé E ele solta Sem esforço Opa Só porque eu falei Viu Soltou Agora com a mão ó Tá vendo Então essa chave de roda aqui Ela faz Ela cumpre O papel de socorro dela Combinado Aqui Como eu mostrei para vocês O triângulo está aqui Nesse outro compartimento E assim nós temos A parte de Troca de pneu Primeiro socorro Da camionete Moçada E claro O princípio da organização Tudo que você pegou Você coloca no seu devido lugar Até mesmo Para que quando você for precisar Você saber Aonde está Combinado Então a gente vai fazer o que agora Aqui Vamos montar As ferramentas No devido lugar De sua É Do seu alojamento Essas duas peças aqui É o gancho Do macaco Vai aqui dentro Certo E a chave de roda Vai aqui também O macaco E a manivela Vão lá na frente Eu preciso das duas mãos Então eu vou mostrar para vocês Aqui por enquanto Só o macaco e a manivela Certo A manivela vai bem Nesse lugar aqui Olha só para você Encaixa aqui Encaixa aqui Encaixa aqui Encaixa aqui Encaixa aqui 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 E lá Então ela está fazendo os trens Bem feito Né moçada Desculpa a posição aí Mas Toyota Vou te falar Ó Aí você baixa o macaco E com a mão mesmo Tá O macaco é redutor E pode perceber Que ele é bem Leviando Para você mexer Você solta ele aqui Coloca aqui Olha lá E levanta o macaco Beleza Bom Você cobre aqui Aí como você está com as duas mãos Você levanta O cinto E solta ali Mas eu estou com a mão ocupada Depois eu ajeito isso aqui Beleza moçada Então é isso aí E esse aqui também vai lá Vou colocar lá agora Então como você está com as duas mãos Eu vou embalar aqui E levar lá para frente Combinado Sempre Guarde tudo que você tirou No seu devido lugar Já falei do aro do pneu Né Deixa eu confirmar então Se eu não falei Vamos confirmar Essa caminhonete está usando 265 70 16 Roda original Retrovisores Com comando Com regulagem do vidro Também Aqui no No painel Vou mostrar para vocês Isso moçada Esse W4 É chique moçada Os dois vidros É um toque só Alto Aqui no vidro dianteiro Tanto do carona Colocando no motorista Um toque ele desce Duas horas depois Muito bem pessoal Hoje o dia está muito quente Aqui moçada O telefone esquentou de novo Mas vamos lá Estamos partindo para o final do review Muito bem moçada Como falei para vocês Aqui é o botão automático Esse Não quis funcionar Mas esse está funcionando Vou apertar aqui Olha lá Um toque E um toque Um toque sobe E um toque desce E assim que funciona Depois o frec da olhar No outro E aqui está o espelho moçada Mais Espelho inglês L é direito R esquerdo Você põe no L Olha lá o espelho Se movimentando Olha só Está vendo aí E a gente faz o mesmo Naquele espelho Do lado direito Olha lá Ele se movimentando Beleza moçada Deixa eu desligar aqui A chave Que eu estava sendo ligado Para funcionar os espelhos Moçada Aquele detalhe Que eu falo para vocês Do dono do carro O Frensneg Vem trabalhar com ela Então ele coloca Aqui um tapete de borracha Aqui do lado Que ele pisa Certo Porque embaixo Tem um Um Tapete de belíssimo Bom gosto Bordado Hilux SW4 Aqui Um tapete de carpete Um carpetado Por mais Por mais Que tenha ali Uma Uma porção De borracha Ele deixa aqui Para não estragar Está vendo Isso aí moçada É aquele capricho Aquele algo mais Aquele Aquele que a gente fala Que carro é dono Então Beleza Aqui no manual Moçada Eu li aqui A luz da transmissão automática A luz da transmissão automática É essa aqui Vou mostrar para vocês É essa aqui Acho que eu não comentei Essa aqui Essa é a luz da transmissão A T OI Está vendo aqui Automatic Transmission Automatic Transmission OI Temperatura Beleza Temperatura Do óleo Da transmissão automática Combinado Muito bem moçada Agora vamos lá na frente Ouvir a melodia Deixa eu dar uma partida Nela aqui Ó Olha o ronco Desse motor Olha o ronco Desse motor Deixa eu segurar aqui Moçada Para abrir e colocar A haste Se lá atrás A gente tem Dois amortecedores Caiaba Aqui na frente É Na máquina Normal mesmo Olha aí moçada A usina de força 3.400 4 cam 24 válvulas Sensacional Motor 5VZ FE Da Toyota 3.4 3.400 Cilindradas Sensacional Vamos escutar A melodia dele Então vamos Eu vou acelerar Lá com a mão Deixa eu ver Como é que eu vou fazer Deixa eu pensar Como é que eu vou fazer Se é vídeo-turbo Sozinho Não está fácil Mas vamos lá Ó É muita melodia É top É top demais Esse barulho É moçada Moçada Nessa caminhonete Aqui ó A diagnose Dela O OBD Ele não tem OBD Ela tinha essa entrada Original aqui ó Tá vendo Essa aqui é a entrada Original Toyota Dela Sensacional Nós temos um vídeo No canal Desse motor Esse vídeo Aqui do canto Ó Onde fazemos Uma revisão De vazamento Neste motor Moçada Revisão de vazamento Nesse motor Aí Então moçada Este é o review Da caminhonete Do Flash Neg Vamos encerrar agora A gente dando uma volta Nela E chegando na oficina Para me acertar o relógio Eu vou acertar o relógio Beleza Não esqueci Vou montar a caminhonete Moçada Olha a mão de obra Tenho que montar a caminhonete Para nós ir Tenho que montar aqui Fechar o capu Fechar as portas Montar as ferramentas Aqui no banco traseiro Ajeitar o porta-malas E aí A gente volta para a oficina Beleza Eu já estou aqui moçada Gravando este vídeo Há duas horas e meia Que eu estou gravando Esse vídeo aqui Vai dar o que? 30, 40 minutos de vídeo Não é isso? Pois então E as pessoas ainda me perguntam assim Neto Você ainda trabalha Ou você só faz vídeo? É isso aí moçada Gostou? Review do canal BDA Beleza Vamos encerrar lá na oficina agora Dando a volta nela E acertando o relógio Vai para vocês verem Beleza? Então vamos Review Top Gun Como vocês estão vendo A caminhonete tem muito torque Claro que vocês não vão perceber isso no vídeo Dá uma arrancada para vocês verem Olha só Olha o motorzão Vamos ver se está trabalhando É muito motor né minha gente É muito motor A direção dela Excepcional 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 Então temos aqui a caminhonete Moçada Como eu falei para vocês A direção Muito boa Resposta do volante Sensacionais Câmbio Trocas precisas Um câmbio com 20 anos de uso Você não sente as trocas de marcha É impressionante Netão Até agora Você não falou a quilometragem Da caminhonete Frechneg Moçada 127.946 Isso mesmo 127.946 UKM Desta caminhonete Que eu fiz o review para vocês Hilux SW4 2001 V6 A gasolina Impecável Tudo funcionando E não está à venda Vão me perguntar Está à venda? Não Não está à venda Bom O Alex é um homem de negócios Qualquer coisa Vocês me ligam O que eu faço para ele Se alguém se interessou Isso aqui é um exemplar Raríssimo Raríssimo De estado de conservação E de baixíssima quilometragem Para a sua Idade de 20 anos Não é mesmo Moçada Então é isso aí Vamos chegar lá na oficina Agora acertando o relógio Bora lá Agora sim Eu consigo acertar o relógio Vocês vão ver Moçada Olha lá Deixa eu ligar o farol E a bateria está fraca Eu espero que esse review Fique seja muito bom E bata 100 mil visualizações Moçada Porque deu trabalho Célula esquentou 3 vezes Acabou a bateria Estou sem flash Mas vou encerrar a gravação aqui Agora eu acerto o relógio Para vocês verem Vamos lá Aqui ó Está vendo o botão 00 Vem um pouquinho mais perto aqui Olha lá Aqui ó Botão 00 Botão M Botão hora O botão 00 Você zera o relógio Vou apertar ele Olha lá Zerou E foi para a hora seguinte Certo? Agora são 11 horas E 6 minutos Eu vou colocar 11 horas e 7 Olha lá Você segura Segura no H pressionado Que a hora começa a passar Olha lá 7, 8, 9 11 Pronto Agora segura no M Até os 7 minutos Que eu falei que iria deixar Então estamos aqui moçada 11 horas e 7 minutos E é assim Que acerta Esse lendário E Característico Relógio Da linha Toyota Moça Sempre assim Esse relógio digital Com esse sistema De acerto de horas aqui Beleza moçada? Então é isso aí Muito obrigado FastNag Parabéns pelo seu carro FastNag Saiba que O cara parou lá Queria comprar ela de mim Quase que eu vendi Onde eu paro no posto Queria comprar ela também Eu falei que estava vendo não Você vende? Vendo não Não vende não né Quando você ver esse vídeo Você vai gamar mais nela É máquina Ficou achado Ficou achado Faz quantos quilômetros Com litro o pessoal Quer saber? Faz 4 4? Andando de boa Fizando faz 2 Andando de boa 4 quilômetros com litro Moçada É isso aí E aí Gostou? Desse review Mais de um review Mais um review Da Ague Auto Mecânica 4x4 Caminete que eu prometi Está pronto o review dela aí Hilux SW4 2001 E como eu acabei de falar Ali acendendo o relógio Espero que fique muito bom E bata 100 mil visualizações Porque deu trabalho Mais de 2 horas de gravação O celular acabou a bateria Esquentou algumas vezes Sensacional Se você gostou Dão dá like do vídeo Compartilha Manda para os amigos aí Beleza? E para fortalecer Nossa amizade Se inscreve no nosso canal Se inscreve no nosso canal Combinado? Somos um canal De uma oficina Especializada Nas manutenções Das brutas 4x4 Do nosso Brasil Varonil Águia Auto Mecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Sol E aquele abraço 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 Legenda Adriana Zanotto